Olá, meus amores, levantando agora, pessoal do céu, me deu uma dor de cabeça, assim, desse lado aqui, assim, ó, ó, eu passei tão mal, não tinha remédio pra dor, passei, foi um remédio aqui, ó, até acordou na cama, passei perto do olho, assim, esse doutorzinho aqui, ó, não é remédio tomar, é de passar, eu passei na testa, assim, ai meu Deus, que dor de cabeça, sabe aquela dor que lateja, pessoal, desde ontem, ai, mas eu sofri essa noite, meu pai do céu, é horrível sentir dor, eu não gosto de sentir dor, é muito ruim, né, ai, agora eu tenho que levantar, ainda tá doendo, ainda, bom dia, meus amores, que nós tenham saúde, em nome de Jesus, eu e vocês. Terminando o almoço, não deu pra gravar nada, porque acabou a energia aqui na cidade, ficou mais de 3 horas, acabou a energia, ficou mais de 3 horas sem energia, e o meu celular tava descarregado, pessoal, aí eu tô gravando só o macarrão, que já tá pronto, eu tava fazendo, já tá pronto, ó, que delícia que ficou a maionese, gente, tem cenoura, ovos, batatinha, azeitona, tá, tá uma delícia, meus amores, bora almoçar, que já tá pronto, vou filmar a carne lá. Eita, pessoal, bora comer um pedacinho, então, gente, eu não filmei quase nada hoje, porque tinha acabado a energia, o celular tinha descarregado, mas esse é o almoço que a gente tá preparando. Hoje a gente tá comemorando o dia dos namorados, hoje eu veio, trouxe a carne pra assar, não tá muito lindinha, não porque eu tô fazendo almoço, pessoal, fazendo almoço, cuidando nas coisas, mais tarde eu me arrumo, pra ficar mais linda ainda, pra um batãozinho, ficar bonitinha, umas golas aqui, tava frio, pessoal, cedo, mal, passei uma dor de cabeça essa noite, gente, a noite inteirinha gemendo, meu Deus, como que eu sofri essa noite, não sei o que aconteceu, que me deu uma dor de cabeça, não sei se foi aquele balango que deu, atacou assim no zit, sei que eu tava bem ruim, hein, gente, um bom anel, pessoal, que anel lindo, ó, de borboleta, esse aqui que o de senhor me deu, ó. Então, vamos almoçar junto conosco, pessoal, o senhor tá ali, ó, assando a carne, ó lá ele, ele que tá assando. Ó, ficou bom, forte, ó lá, o short aí que eu fiz pra ele. Ficou bonito, ó. Fiz, deu de presente e dia do namorado. Tá gostoso, senhor? Gosto. Tá? Então, vamos comer, né? Vou pegar um pouco de macarrão. Você quer um pouco de macarrão? Gravação aqui, ó, não parece a letra, não tava aparecendo, ó, não parece ali, eu pensei que não tava gravando. Então, vamos pôr um pouco de macarrão pra ele, pra mim, vamos comer. E a carne tá lá, o churrasco. Amor, só uma linguiçinha frita, pessoal, assada, quer dizer, né? Pena que a gente não pode tá comendo, tem colesterol, meu Deus. Tá gostosa, pessoal, ó, que delícia que tá. Ó. Bem assadinha. Sai gostosa, hein? Ó esse cantinho aqui. Eu acho que essa aqui já tá boa, ó. É a minha comida. Vou mostrar pra vocês que eu como bastante, pessoal. Né? Depois que faz, gratificante, é comer. Pratinho. Agora eu vou pôr a carne. Aí eu vou filmar pra vocês verem o meu pratinho de hoje. Filmar. Aí, pessoal, já coloquei a carne, agora eu vou almoçar. Tá bem assadinha já, ó, gente. Que delícia que tá. Linguiça bem gostosa, gente. É uma linguiça apimentada. Pega aí, pessoal, um pedaço. Olha que delícia, ó. Que gostosa essa linguiça que tem carne também. E no estúdio, estranhando o estúdio, almoçando, pessoal. Bem gostoso aqui. Esperando vocês comer junto comigo. Pessoal, almoço gostoso, meus amores. Maravilhoso. Deu até calor. Tirar a cruza. Já terminei o almoço. Pessoal, graças a Deus. Estou feliz porque Deus é cheio de amor conosco, né, meus amores. Vamos almoçar, pessoal? Que eu gosto mesmo, gente, é azeitona no meio da maionese. Eu amo. Tamo almoçando. Esse cachorro é exibido. A Jane não deu a educação. Na mesinha do estúdio, pessoal. Pra quem não viu, esse é um estúdio novo nosso. E hoje eu vou tomar um gole de refrigerante. Fanta. Um dia ou outro não faz mal, não, né, gente? Meus amores, ainda quanta carne tem aqui ainda. Eu não como muito, pessoal. Eu como um pedacinho só. Só tira uns pedacinhos assim, quando não tem. Ainda corta aqui assim, ó. Pra mim tem que ser assim. Ó. Ainda tira gordura. Pra mim é assim. Aí tira. Tira gordura. E pedacinho pra mim é desse jeito. Tira gordura. Eu como um pedacinho sem gurura, ó. Igual o tacinho. Vem assando, ó. Já tá assado. A gente até ergueu já as churrasquinhas. Ó. Então, olha só que linda essa carne. Almocei. Tava lavando os tapetes, gente. Lavo na mão os tapetes. Eu não bato na minha máquina, não. Na máquina nova. Não bato tapete nem roupinha de cachorro. Tava lavando as roupinhas dos cachorros também. Eu não bato na máquina, não, pessoal. Eu tenho medo de estragar. Não lavo nada sujo na minha máquina. Eu tenho um cuidado com ela. Quando eu puder, vou comprar um tanquinho pra lavar os tapetes. Enquanto eu não comprar, eu vou lavando na mão mesmo. Eu esprego com a escova. Então, já almoçamos. Tá precisando da hora danzada no estúdio que nós tava almoçando nele hoje. Eu disse assim, eu vou pra casa dele dormir um soninho. Ele almoçou aqui comigo hoje. Ele tá comemorando o dia dos namorados hoje, o almoço, né? Fiz o almoço, a gente almoçou, estamos felizes. E ele tá se correndo dentro dele e já vai. Vai, acho que dormir um pouquinho na casa dele, descansar o almoço. Ai, pessoal. Esse estúdio ficou bom, hein? Ó. Ficou maravilhoso. Né, pessoal? Logo eu vou gravar pra vocês aqui. Ó, tá parecendo que tá num zoológico. Amores, vou fazer uma receita. Uma receita pra ruga. Vou usar o leite de rosa, óleo de coco e arroz. Vou bater o arroz no liquidificador. Tem gente que põe só na água, mas no liquidificador ele solta mais consistência, né? E fica mais branco. Parece um creme, né? Então, vou bater o arroz no liquidificador. E vou começar batendo 100ml de arroz no liquidificador. Filmo na par da tarde. Passei os produtos no rosto. Fiquei maravilhosamente lindo. Eu tava comendo macarrão agora, pessoal. Macarrão com maionese que sobrou do almoço. Agora eu vou comer chocolate. Já se eu me deu essa caixa de bombom, pessoal. Eu gosto daquilo da tampinha. Vem, parece que só vem um só. Tem vezes que vem dois. Vamos ver se vem dois ou um. Vou abrir. As minhas duas eu mostro pra vocês. Que eu tô louca por aquelas tampinhas. Vou mostrar pra vocês qual que é. Meus amores, só veio um. Só um desse aqui. Desse aqui também veio um. Vamos ver. Desse aqui, ó. Desse aqui vem dois. Desse. Esse aqui também é gostoso, ó. Esse também é gostoso. Vem dois. Foi desse. E desse aqui também dois. E esse aqui veio dois. Dois também. Mas da tampinha... Mas não pega. Meu Deus do céu, o cachorro gosta de chocolate. Então, da tampinha é só um só, pessoal. Vamos comer junto comigo. Tá um barulhão. Sentindo um filme do macaco que pegou a mulher. Porque a mulher é linda. E aí ele... O que você apaixonou por ela? Olha o chocolate desgostoso só pra gente, né? Hum... Que delícia. Desgostoso só pra gente, né, pessoal? Só que a gente engorda sozinho, pessoal. Não tem graça comer sozinho. Festa junina, festa de São Sebastião. É São Sebastião, São Antônio ou São João? São Antônio, né? Então, aí eu me arrumei, pessoal. E fui na Jane. Falei, Jane, vamos pra igreja, Jane. Lá na festa, lá, um pouquinho. Aí, quando foi nove horas, a Jane terminou de se arrumar. Aí nós fomos. Andemos duas esquinas. Chegou lá a igreja. Tinha acabado o culto já. Aí eu vim embora. Ela voltou pra trás. A gente desanimada, pessoal. Velejei pra ela sair, pra tirar um pouco ela de casa. Mas não teve jeito. Cortou aqui no estúdio, aqui, olhando as onças. Lá do outro lado, lá, ó. Ai, né, pessoal? Olha as onças bonitas lá, ó. Parece um Pantanal. Né? Então, meus amores. Tentei tirar ela de casa. Esse dia nós fomos, né? Nós fomos. Aí eu andei de brinquedo lá. Me deu uma dor de cabeça, aquele frio no carrinho, né? Mas eu já tô bem, graças a Deus. E o Paulo tá comendo lá, ó, o baile. Ó. Essa junina. Eu não fui, não, pessoal. Tava querendo levar a Jane pra igreja. Mas aí, quando ela chegou lá, o culto já tinha acabado. Porque a Jane demora demais se arrumar. Eu cheguei na casa dela oito horas. Se ela estivesse pronta, tinha dado tempo, né? Quase oito horas. Então, meus amores, boa noite. Um beijo de boa noite. Um beijo de boa noite.